Então, eu sempre vou perguntar a mim mesmo. Será possível ser realmente autêntico? Claro, lógico que é. Mas eu ajo diferente com pessoas diferentes. Eu ajo de uma forma com pessoas que não sabem quem eu sou. Será que sou eu mesmo apenas quando eu estou sozinho? Ou sou eu mesmo apenas com pessoas específicas? É completamente normal. Seria inapropriado você se cortar no trabalho segunda de manhã da mesma forma que você se porta com os amigos numa sexta-feira à noite. Não existe nada mais normal que isso. Aquele ali é para ser eu? Sim, você mesmo. E aquele ali é o meu suéter novo? Ele mesmo. Ficou bonito, né? Você usou o meu suéter e fingiu ser eu nas nossas sessões de terapia para um vídeo da internet? Você não gostou? Será que...